Poder 360, vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa matéria tá no Poder 360, eu já fui lá, achei ela rapidinho, sem problema algum, e fui dar uma olhada, porque eu fiquei curioso, falei, cara, Lula, né? Presidente brasileiro ficou em terceiro lugar entre líderes do continente americano, segundo pesquisa da Morning Consulta Pro, opa, ele ficou em terceiro no continente americano inteiro? Rapaz, o bicho tá bom, hein? Vamos dar uma olhada nessa matéria? Aí você vai baixando e chega aqui, ó, no gráfico. O que você descobre? Primeira coisa que chamou atenção aqui embaixo, ó, a empresa considerou 25 países no levantamento, apenas 25 países, ou seja, Lula ficou em décimo primeiro lugar em 25 países, e os países americanos, que seriam sul-americano e norte-americano, são 5, Lula ficou em terceiro lugar no total de 5 países da América. Vamos dar uma olhada rapidão aqui? Como é que ficou essa colocação? Então nós temos primeiro lugar, Índia, México, Argentina, ó, Argentina, Javier Milley ficou em terceiro lugar dos 25 países, a aprovação dele tá em 60%, rejeição, como vocês podem ver aqui, ó, desaprovação, né, rejeição, 35%, Suíça, Irlanda, Austrália, Polônia, Holanda, África do Sul, Itália, Georgia, Meloni, né, 40% da aprovação, 52%, agora vem o Lula. 40% da aprovação, 53%, vamos arredondar, né, peraí, o Lula tem 13 pontos a mais de rejeição, de acordo com o próprio levantamento da empresa, que virou matéria, né, e tá em toda a imprensa brasileira hoje, ele tem 13 pontos a mais, 12, né, porque é 40,8, 12 pontos a mais de desaprovação e tá em primeiro lugar, quem que tá abaixo dele? Vamos dar uma olhada, Joe Biden, olha, o Lula tá quase igual ao Joe Biden, e Joe Biden é o presidente mais rejeitado da história dos Estados Unidos, e mais pra baixo tá o grande amigo dele, Emmanuel Macron, cara, o Emmanuel Macron, olha isso aqui, 74% de reprovação, e o Justin Trudeau do Canadá, que é outro ditadorzinho, tá com 67% desaprovação.